No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros combateu mais um incêndio em uma área de vegetação. O local atingido pelas chamas fica no distrito de Melo Viana, em Coronel Fabriciano. Olha lá, olha o sofrimento dos bombeiros. Ah, Marcos, ninguém aguenta essa atacação de fogo, não, Marcos? Pelo amor de Deus, cadê o Marcos? O Nico, ontem mesmo aqui no Balanço Geral, a gente comentava que a gente não estava aguentando mais falar sobre incêndios, queimadas, fumaça para tudo que é canto. E mais uma ocorrência foi registrada aqui no Vale do Aço, a mais recente foi no bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano. As chamas se alastraram rapidamente e ameaçaram o Nico atingir residências nas proximidades. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Inclusive, Nico, esse local no bairro Melo Viana é comumente usado para as pessoas praticarem atividades físicas. E ontem, essas pessoas tiveram que mudar a rota por conta da fumaça e também fuligens, por conta da saúde, que é prejudicial à saúde. Portanto, as pessoas que fazem atividade física ali para o bairro Melo Viana tiveram que mudar a rota e não mais fazer as atividades por lá. O Coronel Fabriciano Nico tem sofrido, viu, com incêndios nesses últimos dias. Quatro pontos somente na semana passada na Serra dos Cocais, que tem uma grande área de preservação ambiental, também foi atingida pelo fogo. E ontem foi aí o bairro Melo Viana, né, que moradores ali da região se assustaram por conta das chamas que se alastraram rapidamente por ali. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a gente até conversou recentemente com a polícia, disse que a maioria, né, desses casos possivelmente, né, pode ser incêndio criminoso provocado pelas pessoas. Portanto, fica aí o alerta, né, a gente está aí no período de estiagem, período de seca. Qualquer toco de cigarro que cai ali, né, sobre a área de vegetação pode provocar um grande incêndio, um grande estrago aí, assim podemos dizer, né, na área de vegetação ambiental. Eu volto com você, Aníbal. Ainda mais nesse tempo seco, está tudo seco, né, Marcos? A gente está clamando por chuva aqui na nossa região, né, rapaz? Para ver se cessa isso aí, ó. Fim da tarde a gente olha, está aquela fumaceira em volta da terra. Meu Deus do céu! É, gente, não é fácil não. E os bombeiros estão que trabalham, viu, menino? Obrigado, viu, Marcos? Marcos Lessa!